Fala, galera Power! Esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que levam você a se tornar referência no mercado de trabalho com o Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelo Power BI, em especial as linguagens M e DAX. Hoje, nós vamos tirar a dúvida de um aluno do nosso curso DAX Definitivo Fundamentos, onde ele perguntou, basicamente, o porquê que determinada medida estava errada, o porquê que a solução que ele conseguiu que fizesse está correta e se tinha alguma forma mais otimizada para a gente fazer essa conta. Então, vamos lá! Basicamente, como toda dúvida mais numérica, é interessante que a gente tenha um arquivo PBX com dados fake, onde a gente possa entender tanto o lado da modelagem, também a parte da medida da expressão DAX. Ele tem um modelo um pouquinho mais completo, mas, resumidamente, a gente tem uma de calendário e uma tabela de fatos com múltiplas datas. E aqui foram feitos múltiplos relacionamentos entre a data dessa de calendário, tanto com a date order, que é a data do pedido, quanto com a date ship, que é a data que o pedido foi provavelmente entregue. Essa é uma boa prática, a gente ter o mínimo de calendários possível e, através desses relacionamentos ativos e inativos, a gente consiga, enxaveando e usando o relacionamento através de uma coluna de data, por exemplo, a data do pedido, ou a da outra coluna de data. Em alguns poucos cenários, que seria o caso de roleplay dimensions, a gente tem que duplicar as tabelas de calendário, mas isso é uma particularidade não muito recorrente, é exceção. A regra, o aluno aqui fez a boa prática. Mas, com base nesse modelo, um modelo um pouquinho maior, mas a parte que interessa seria apenas essa, ele pegou aqui na nossa de calendário e plotou para o ano e mês a medida, com base na coluna de chip, que seria a entrega do produto, e ele quer fazer o acumulado. A primeira alternativa que ele fez, claramente os valores estão errados. Se você ver aqui para o mês de janeiro, o valor que ele calculou está cerca de 31 vezes maior do que o valor do próprio mês, assim como para o ano de 2017 está cerca de 365 vezes o valor correto. Mas, qual foi a abordagem que ele tentou? Então, vamos ver aqui. Isso aqui seria já corrigida. Vamos ver aqui que o próprio aluno identificou aqui que estava errada. O que ele quer é fazer a conta com base no acumulado. Então, ele fez um sumx em cima de todas as datas velhas. É uma função que retorna a tabela e essa função respeita, sim, o contexto de filtro. E, em cima dessa tabela base, foi feita uma operação. Ele usou o Calculate para forçar a transição de contexto, além de utilizar alguns filtros da Calculate. A gente tem esse filtro onde ele força a usar o relacionamento que está nativamente inativo. E esse outro filtro em que ele altera e faz a lógica de acumulado. Então, para começo de conversa, é materializada uma tabela base com todas as datas disponíveis no contexto de filtro. Então, vamos dar um passo atrás. Qual é o contexto de filtro vigente para eu fazer a conta nessa célula que está selecionada aqui? É justamente aquele cujo ano seja 2017 e cujo mês seja janeiro. Janeiro de todos os anos tem 31 dias. Então, a lista de todas as datas vão conter todas as datas, desde 1º de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017. E com base nessa, essa aqui é a corrigida, vamos voltar para a errada, com base nessa lista de datas, para cada linha ele vai criar uma coluna virtual onde ele vai computar um valor. E esse valor, além de usar o relacionamento correto, ele quer que ele seja menor ou igual do que a de calendário data. Só um detalhe, ele usou a expressão verbosa, né? Mas se eu reescrever essa expressão sem a filter or the calendário e a expressão booleana, tem exatamente o mesmo valor, tá? Então, a forma mais simples de se escrever é apenas a condição booleana, mas isso implicitamente é reescrito na forma com que o aluno já fez aqui. Mas essa é a condição em que o aluno tenta fazer o acumulado. Mas qual que é o problema? O fato de eu ter uma calculate como expressão na sumx, ela vai realizar a transição de contexto. Logo, para cada linha ele vai armazenar uma única data. Mas essa única data, ela vai ser sobrescrita por essa condição. E essa condição, ela vai sempre pegar a maior data vigente no contexto de filtro anterior a essa transição de contexto, que, para esse caso que a gente está falando, seria 31 de janeiro de 2017. E, dessa forma, não importa o filtro que vai vir da transição de contexto, sempre essa informação vai ser sobrescrita para a gente pegar todas as datas que sejam menores ou iguais a 31 de janeiro de 2017. Então, para todas as linhas dessa sumx, eu estou fazendo exatamente a mesma operação com exatamente o mesmo valor. Por isso que, quando a gente pega a informação aqui de janeiro, a gente tem exatamente 31 vezes o valor correto. Assim como, em fevereiro, a gente tem 28 vezes o valor correto. Então, essa medida está errada pelo simples fato de ele estar tentando fazer uma transição de contexto desnecessária. E a forma correta de se fazer essa conta é simplesmente ignorando esse sumx, a gente usando o calculate propriamente dito, onde ele chama a expressão de medida de valor de venda, que é simplesmente a soma de uma coluna dessa tabela de fatos. E a expressão que a gente precisa é única e exclusivamente a essa calculate, onde a gente, primeiro, a gente tem a expressão, que ela é avaliada por última, e, paralelamente, ele sobrescreve todo e qualquer filtro que possa vir a existir na área de calendário, mantendo apenas as datas de acumulado no período total, sendo que ele considera essa alteração do modelo. Então, quando a gente sai aqui, tinha um parênteses a mais, ele passa a ter o valor correto. Para janeiro, ele pega o valor correto. Para fevereiro em diante, ele vai fazendo o acumulado conforme o esperado. E, só um adendo, o próprio aluno já deu uma sugestão de valor corrigido. E qual foi a sugestão que ele deu? Ele primeiro usou uma variável, onde ele pré-materializou nessa variável uma tabela. Lembrando que variável no Power BI é variável, pois eu posso armazenar tanto um número, um string, um valor escalar nessa variável, ou algo um pouquinho mais composto, como seriam as tabelas com as suas respectivas linhagens. Então, ele materializou uma tabela, em cima dessa tabela, ele fez basicamente a mesma interação com o SUMX e o CALCULATE, garantindo que ele esteja usando aquele relacionamento inativo. Porém, quando a gente vai avaliar a expressão dessa tabela, o que é que ele faz? Ele quer os valores da D-calendário, onde ele alterou os filtros exatamente dessa D-calendário. Então, essa CALCULATE TABLE que foi feita aqui, de fato, não está fazendo absolutamente nada. Então, essa expressão da variável VTABELA, ela poderia ser reescrita única e exclusivamente dessa forma, sem o CALCULATE TABLE e exclusivamente com esse filtro desse jeito. Então, esse filtro desse jeito, ele tem o mesmo efeito. Porém, o valor está correto, por quê? Agora, em cima dessa informação, onde eu tenho, de fato, todas as datas, desde o início que foi carregado nesse meu modelo, até o limite superior dos dados que estão respeitando o contexto de filtro, respeitando esse máximo de calendário, a gente consegue fazer a CALCULATE. E se você perceber, aqui ele está único e exclusivamente alterando a informação do relacionamento. Ele não está mais aplicando essa lógica. Então, ele não faz a operação duas vezes, que acaba multiplicando o valor, se tornando o valor exorbitantemente alto. Então, funciona. Mas funciona com base em uma interação que realiza uma transição de contexto. A gente tem que sempre lembrar que transição de contexto é custoso em termos de performance. Então, muitas vezes a gente tem que utilizar para poder fazer o cálculo correto, mas nesse caso é totalmente desnecessário, sendo a sugestão de escrita, a gente fazer única e exclusivamente a CALCULATE, com um modificador onde eu modifico o modelo e outro modificador onde eu consigo fazer a operação de acumulado como um todo. DAX é uma linguagem muito bonita. A gente consegue escrever basicamente a mesma expressão de dezenas de formas diferentes, algumas claramente erradas, outras no limiar, que a gente pode dizer que seja boa o suficiente, e outras são aquelas mais otimizadas. Mas a grande beleza para você dizer que você de fato entende o DAX é você saber mexer e criar uma mesma expressão de múltiplas formas. Então, achei esse exemplinho muito bom para mostrar aqui para vocês que, sim, eu consigo fazer o cálculo correto e também o incorreto de múltiplas formas, mas não basta eu chegar no resultado correto e parar por aí. Você tem que entender o porquê que o seu resultado está correto, o porquê que suas tentativas anteriores estavam incorretas, para daí a gente escolher sempre a melhor abordagem. que, lembrando, nem sempre a melhor abordagem para esse cenário vai ser a melhor abordagem para o seu próximo cenário. Então, é muito importante a gente ter esse leque, a gente saber resolver o problema de 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque naquele problema um pouquinho mais complexo, aquela quinta opção que aqui não era tão boa, vai ter que ser a única alternativa para fazer. Beleza, pessoal? Valeu? Até a próxima. clica aqui, ativa o sininho, se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. A gente está com lives toda quinta-feira às 8 horas da noite e mais alguns vídeos perdidos com algum conteúdo relevante para você se tornar realmente diferenciado no Power BI.